Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane Renata do curso de Matemática Licenciatura da Faculdade Sesuca e venho hoje convidar a todos para participarem da nossa mostra de estágios da educação, do curso de Matemática e do curso de Pedagogia, com a participação da nossa coordenadora Eliane, da professora Cristiane e da professora Gabriele. Conto com a participação de todos para nos prestigiar. Um beijo!